Música Esta é a represa do Guarapiranga, que abastece mais de 3 milhões de pessoas na zona sul de São Paulo. A bacia do Guarapiranga abrange uma área de 639 quilômetros quadrados e 6 municípios da grande São Paulo. É uma área de transição entre a Serra do Mar e o Planalto. Dessa região, descem os rios que formam a represa. O programa de saneamento ambiental da bacia do Guarapiranga é o resultado de um esforço conjunto do governo do estado de São Paulo e das prefeituras dos municípios de Embu, Embu-Guassu e Tapecerica da Serra e São Paulo, com financiamento do Banco Mundial. A Sabesp está implantando um programa de saneamento na bacia. A CDHU urbaniza núcleos de favelas e as prefeituras são responsáveis pela manutenção dos equipamentos implantados. A Secretaria do Meio Ambiente cuida da fiscalização e do plano de gestão da bacia, do estudo e pesquisa das águas da represa, do repovoamento vegetal da região, da criação de parques e praças e da educação ambiental. A população de quatro municípios da bacia do Guarapiranga ganha seis novas áreas de lazer e começa a aprender que as áreas de mananciais podem ser ao mesmo tempo protegidas e aproveitadas. Uma antiga área de mineração até uma ilha, que durante anos sofreram sérios processos de degradação pelo uso incorreto, foram transformadas em parques. A Cláudia está aqui para contar como são esses parques. O objetivo da implantação desses parques é buscar garantir a preservação e a proteção dessas áreas, visto que elas se encontram geralmente em áreas críticas, sensíveis, como margem de reservatório, áreas de vares e áreas de conservação permanente. O Parque Francisco Riso, que era uma antiga extração de areia desativada, está sendo objeto de um grande projeto de recuperação dessa área. A ilha dos eucaliptos, hoje, ela foi feita um projeto de contenção das margens, né, e hoje ela está sendo usada para educação ambiental e para visitas monitoradas, também para pesquisa. O Parque da Represinha já era uma área já bastante conservada, era do município de Tapiceriga da Serra, tem 43 mil metros quadrados. E hoje ela é um parque aberto, a população usa, conseguimos dar à população, né, uma área de lazer e também com um núcleo de educação ambiental em atividade. Temos o Parque Temático, que é em Tapiceriga da Serra, também, que é uma área degradada, que está sendo recuperada também, com projetos paisagísticos. E temos o Parque Ecológico do Guarapiranga, que será o maior parque da região metropolitana de São Paulo. O Parque da Várzea do Imbuguaçu é um parque urbano, ele é localizado dentro da cidade de Imbuguaçu. E na sua totalidade é uma área de várzea, onde foi construída uma passarela para fins de educação ambiental, levando alunos para conhecer de perto o que seria isso, uma várzea, né. Além dos parques, cerca de 21 praças foram construídas em áreas que sofreram fortes processos de degradação por vários municípios da bacia. Este é o Emerson, responsável pelo Núcleo de Educação Ambiental de São Paulo. Emerson, o Programa Guarapiranga criou quatro núcleos de educação ambiental. O que são e como funcionam esses núcleos? Bom, os núcleos de educação ambiental criados dentro da Palacinha do Guarapiranga, eles foram desenvolvidos conforme o Programa Estadual de Educação Ambiental, que prevê ainda a criação de vários outros núcleos, como esse, por todo o estado de São Paulo. O Núcleo de Educação Ambiental de São Paulo está localizado dentro da Universidade de Santo Amaro, que apoia, incentiva e contribui para as ações e projetos envolvidos pelo núcleo. Durante esse tempo, o núcleo desenvolveu várias atividades e eventos com a comunidade, né. Eventos socioculturais como a comemoração do Dia da Água, Dia da Árvore, comemoração da Semana do Meio Ambiente, em parceria com o SESC e com a Universidade, cursos de capacitações para professores e líderes da comunidade, tá. Através de gincanas e mutirões de limpeza da margem da represa, foram retirados já mais de mil sacos de lixos, tá, que foram destinados a lugares oficiais da Prefeitura de deposição. Carmen, quais são os estudos desenvolvidos pelo Programa Guarapiranga? A Secretaria do Meio Ambiente vem desenvolvendo alguns estudos que visam ampliar o conhecimento e um diagnóstico mais amplo do reservatório e da bacia hidrográfica. A gente desenvolveu um diagnóstico da qualidade da água do reservatório, que engloba estudos de qualidade da água dos sedimentos, de micro-organismos aquáticos e também da comunidade de peixes, dando uma ênfase especial à floração de algas no reservatório. Um outro estudo é de avaliação da poluição por fontes difusas afluentes ao reservatório. Este estudo visa avaliar a carga poluidora que chega ao reservatório por meio da lavagem do solo, das chuvas, dos eventos de chuva. Essas cargas difusas são provenientes de atividades agrícolas, mineração e outros usos, principalmente de veículos também, das ruas. Então a gente está medindo a carga poluidora nos principais córregos que afluem a bacia e fazendo uma correlação com o uso do solo daquela sub-bacia. Um outro estudo é o de adequação e controle da mineração da bacia. A gente fez um levantamento de todas as atividades minerárias ativas e abandonadas na bacia e o impacto ambiental gerado por cada uma delas e medidas de controle e mitigação desses impactos. Neste local está sendo implantado um projeto pioneiro de recomposição vegetal na região do Guarapiranga. As mudas de espécies nativas da Mata Atlântica original já estão plantadas e começam a ganhar força para se desenvolver e recriar a mata que foi destruída durante todos esses anos. A Cleide está aqui para falar um pouquinho mais desse trabalho. Cleide, por que é tão importante a recomposição dessa vegetação? A recomposição dessa vegetação é importante porque ela recupera a biodiversidade perdida, a qualidade das águas do reservatório e é também necessária para o controle de enchentes. Porque a infiltração numa área não impermeabilizada, ela passa a ter essa função de autodepuração também. E essa função só é possível com a recuperação da mata. Hoje já sem capacidade de autoregeneração. E aqui a gente não consegue escapar da comparação. Se todos cuidarem bem dessa plantinha, ela vai crescer, se reproduzir, até formar de novo uma bela mata para proteger essa represa, esses rios e toda essa região, que é uma espécie de oásis no grande deserto metropolitano de São Paulo. E de quebra, a gente garante água limpa e de boa qualidade. Olhando para essa mata, a gente lembra da lição dos ambientalistas mais ilustres. A recuperação de um ambiente é mais difícil que a sua conservação. A prevenção é muito mais fácil e barata que a cura. A prevenção é muito mais fácil e barata que a cura. A prevenção é muito mais fácil e barata que a cura.